Oi pessoal, eu sou a Mafê, Customer Success da Belvo, e hoje eu vou falar um pouco sobre como o Open Finance pode ajudar os ERPs a melhorar as suas operações diárias. O Open Finance é um modelo de compartilhamento de dados que permite que qualquer pessoa ou empresa compartilhe os seus dados com terceiros para ter acesso a melhores serviços financeiros. Por iniciativa do BASEN, o Open Finance permite que as pessoas compartilhem essas informações de forma segura, mas sempre através de um consentimento. E por que o Open Finance é relevante para empresas de ERP? Porque eles podem puxar automaticamente informações de contas e de dados bancários de qualquer instituição financeira em seu sistema, e assim obter uma imagem em tempo real das finanças de uma empresa. E isso é ótimo para reduzir as tarefas manuais e mitigar os erros humanos, uma vez que não será mais necessário fazer a inserção manual de informações. Graças a isso, as empresas podem agilizar e automatizar os principais processos contábeis, como reconciliação de contas, fluxo de pagamento ou faturamento. E eles também podem se livrar de documentos em papel e do incômodo dos sofistados das empresas de seus clientes. Além disso, com acesso em tempo real a dados bancários, de saldos e de fluxo de caixa, você pode capacitar os seus clientes com dados para tomar decisões financeiras mais inteligentes. E como isso reflete no dia a dia de um ERP? Em primeiro lugar, vai te ajudar a gerir e prever melhor o fluxo de caixa, proporcionando mais precisão na previsão de receitas e despesas futuras, com base na transação dos clientes em tempo real. Além disso, é possível atualizar os relatórios automaticamente, alimentando-os diretamente em seu sistema de ERP. Com os dados de Open Finance, os ERPs tornam-se mais inteligentes, mais eficientes e mais centrados no cliente. E eles podem tomar decisões melhores, melhorar a eficiência operacional e desbloquear novos fluxos de receita. Então agora, vamos ver na prática como que funciona a conexão entre o ERP e a BEL. Para essa experiência, eu vou usar a nossa experiência de mobile e vou adicionar uma nova conta para fazer o compartilhamento das informações. Como a gente está falando de um ERP, eu vou selecionar Nubank de Pessoa Jurídica. Sempre vai ser necessário aceitar os termos e condições da BEL. E assim, a gente pode continuar para a parte do consentimento, aonde vão ter todas as informações. O solicitante do compartilhamento, o propósito, as informações que vão ser solicitadas e compartilhadas, e também o período que vai ser dado esse compartilhamento. No meu caso, eu vou compartilhar por 12 meses. Nós vamos ser redirecionados para o aplicativo do Nubank, aonde a gente vai confirmar esse compartilhamento. Uma vez autorizado e confirmado, a gente volta para o widget da Belvo, aonde a gente vai finalizar o compartilhamento da informação. Pronto, agora a gente já tem mais uma conta conectada para compartilhar as informações de OpenFinds. E a partir desse momento, o OpenFinds está desbloqueando insides e dados em tempo real para ajudar o ERP a otimizar e automatizar os seus fluxos de trabalho. Fornecendo as ferramentas necessárias para ajudar as empresas a tomarem melhores e mais estratégicas decisões financeiras. Convido você a visitar o nosso site se quiser saber mais sobre os nossos produtos e agendar um horário conosco para discutir como podemos trabalhar juntos. Fique ligado no próximo vídeo da Belvo. Obrigada. 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 Obrigada.